Como não é, meus amigos, que vão dizer bem-vindos em todos os nomes do Senhor Jesus? Hoje nós falamos, não vamos falar, não vamos meditar sobre o 5º sinal, não vamos falar sobre o 5º sinal que mostrou, sinal que mostrou, que Jesus falou em R.V. Que o Senhor Jesus, que Jesus tem três etapas, a primeira é a primeira é a terceira, que não é a primeira, não é a segunda forma. A terceira forma, a terceira forma, a terceira forma, não vamos dizer o sinal, que Jesus falou em R.V. para o arquivo. na igreja lá. Que saque go ou bem, sem que em sinhal, go sinhal anvã, gesi, e retunem anco. A Bíblia dizia, a psitel manguem e chancitê sulaté pifo mun njun pap e remen lot. Pifo mun. Só gê sa. E senha gesi até dizia a psitel manguem e mê chancitê sulaté pifo mun njun pap e remen lot. Gô la mun les hom te gê en vã ap vini pibá. O que é a iniquidade? A palavra chave aqui é a iniquidade. A palavra que é importante boi si a se que sa. Se é mê chancitê. Que sabe lê dizia mê chancitê? A Bíblia dizia, su mê chancitê foc no fê um bela avaliação su sa. Pas que bom dê bom dê, meus amê. Palei, te palei pôr pep lá. Lê jô te nã deserar. Atravê Moísa lê te diz com sa. É, 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 é. Lê se é um mundo que fê bênevole, ampele, é, pâdônei, mé chancitê, lê pâdônei, mé chancitê, a transgressión, transgressión, vãi dizia, môni, pa obéi, laluaio, ac pecheio, sa, vãi dizia, tua calité peche, iniquité mé chancitê, transgressión, ac peche, tuá calité bagai, tuá calité bagai, não somos sancantuit, de bladzi, a atrapa moaí on profeci, lê te diz que senã crea e creie me chancitê, me chancitê, me chancitê, fet, nã ré môni, lá no Livro de Zé ebê, amblizeçada, a bíblia dizia, lê bíblia palê sobre licefé, lê bíblia dizia que licefé te xeribê que te responsab por proteger, por cobrir, é que bagai não mô a pô bom dia, na corte que gan o corte xeribê, eu fé e referência à que licefé conçá, eu te parfei nã xeribê o eu desde que eu te crieu, sabe, lê bão dê, te criei zanj, lê bão même jã, lê tê criei dã bom bom dia, isso é uma bela revelação, meus amigos, é um bagai se o cê mô criei para bom dia, lê tê o pê tê bom dia, lê mô recevá batê minhas entes priá, lê fê para lê espri bom dia, se é necessário pê lê mô recevá batê minhas entes priá, recevá lê espri bom dia, jesí te dí nicodem com sá, se o mundo está no espri bom dia, para car entre cê bom dia, o mundo que fê não lê se lê cheio e mundo que fê no espri na sê espri se lê é sá vlê dí lã ná tí dí vên cê pô tê sá lê o gá de môn abai tem môn age lê ou tandê môn sa eu dí que ele se vou batê minhas espri a eu dí só um bagai que brunou lapé um bagai que me vei só sá bagai num paca decri selma môn que tê se vai batê minhas espri a capa comprando vim vim comprando sá môn pere lá o tony vim pedido bom dia ames 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 bagai lê si fé pach fé piche piche a iniquidade sabe dizer eu tejo é iniquidade and dê não põe vi espiritual não põe vi biblique me chan se que piche a fete mais ou bagai com sá se não pôr comprando pôr bagar lá pifacile por exemplo que sabe dizer iniquidade me chan se que é bagai é mover intencion andan munho andan quer munho mover intencion que mover intencion o apale é claro é que intencion o apale por exemplo lambicion lê um garçom anvi um fama que papulia um garçom que suetei garçom que papulia eu não vi eu joalei eu eu biju caio machino eu bagai que se pulou todo mundo mesmo ele saiu ele suetei ampilo 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 ganhei mesmo bagai vazio ganhei todo mundo ganhei sá se nem bagai bíblia diz me chance ter iniquite bom é bom dizer declare determiner para o pebre israel para eu para anvi fam voazen fam mon pare eu veja só sabe dizer per atenção sá tem um luar na luar se o mon fê bagai sá eu tombe na peixe ser man por anvi suete sá li tuxê sá li cuxê a vel an em bagai sa yo se ele mampu lan vi ele tem que tombe na peixe a não tudo isto a israelá é tudo o outro ter fé não dese a o 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 tombe na peixe eu que sa eu te bezo em fé eu te bezo quem desanimou e men animou sá ali diz que pret lá pret lá tu é animou sá e peixe mon te fé a transferança do peixe para o mon que te fé peixe colocado os animou que nos são e les animou que nos são morrer é como se peixe e faça como se peixe ali é an sama vel na lamor se te consar e eu te fé nantan lantan sa sim um bagai evidão evidão que bagai sa eu simbolizei sa jesí te fê so porque jesí te vini pô pô tu aí sim são peixe mas lhe atire sur tudo peixe imane terra tu saci sal tu saci mal na les hom lhe pô te sudol e te al e mori e agora é claro ante essa ma vel na tom ló me lé é o mundo refiz rej de sen e jes com sen e como sen é como bom dia como so ver personel le le o mundo me brise o bem fé betis sen jesí o bem machê nem pode que jane van sen é como se lê é é é é se bom dizer não betis não exib é como se lê para consider an para valer nessa sen jesí até fé bom xangê paga em condição por retunem de é lhe tem morir por chak mon nem que sabe jesí vle por chak grem mon chak grem vle diz o nye tetu e nye tetu refizê tombe no peixe refizê vive na me chan tê faça um sacrifício meus amig faça sacrifício o vive na mon sá e am mtã nye volonté la ché a sá 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 pão dão se vlê dê vre tetu vlê dê lê lê vrã fó é marcher lê dê sinh a lê tê fê su kó lê tê fê participá cunh lá fô fê participá se o fê participá cê com un alianz mariage un pacu fê aqui sem a jésia cê sá que te pássia avem e sá me tê fê la vim a a mê la vim na jésia mê nye volonté mê nye lê vim tê mê quítê mê voilê nã kó jésia lá su kó mô e pássia a pancão a baga e que pássia bon dê pássia e mê fê sacrifício chá jú mê pô tê quás o dom e sô dê jésia tipá tipá da pê principal olh cê sá sá mê fê sá fô fê pássia dê livrando não cê come uma aliança 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 o mê 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 cê consá cê jésia te fê participá lê tem múri suba calve a cô tê no bê zun sacrifie voluntê no sacrifie tê no afem que no cás pássia 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 dê el sá que som baga difícil lampe pássia acepter jésia como so sá baga e facíl mes amê mê 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 E com certeza sempre existe nisso. Isso não importa quanto não existe. Ele disse que não esteja não esteja, só não desistir. Não desistiria, não desistiria, não desistiria. Não desistiria, não desistiria. Falando em uma nova vida, não morreu para o deserto. Não morreu para o deserto, não morreu para... E sei que é assim. E se conça, tem que ser uma aliança. na santa senha mesmo já não para a fé na juta aminuí não para a participação na santa senha a fé que nunca vem na cor para sacrificar na santa senha você é papo o manjeiro, o timo, o sopem o bambuete está divino, você é passar você é como uma cor aliança você é como um sacrifício a fé, o senha gesiar você precisa de salite dizer o mundo que para manjeiro não viando para manjeiro, não viando para manjeiro, não viando para afetar para a feta senha você vai dizer o mundo que para sacrifiar lá viou para obedeir da pré paola da pré sabe decair para o fé para quem para a feta senha não participou na santa senha não é para não ter fé aqui vamos dizer para não sacrifiar voluntariamente no iô para que voluntariamente bom dizer é feta não lá vi não só que vai dizer sacrifício só é o sacrifício é para fazer a iniquidade como nós estamos falando que vai fazer a psítera alemã que vai fazer isso lá até que vai fazer pelo mundo vir feta não lá faz é sabe porque não não é joviar não vive não lemando eu tenho que ter muito vile ser man haste haste vã haste além no shopping haste bagai eu pabezo eu pabezo haste eu haste a costa lã vi que não jê eu ambicão lã ambicão que não jê eu vlei eu vlei eu haste bagai diz que eu pabezo é sá se eu pêxê o quem lã bicião põe um bagai se eu pêxê um bagai o bicião tá que problema nem o su é um bagai que se pôr um bagai que se pôr lot mô né ah eu neg ganha um cai consa 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 ah mê vlei um cai consa mê jantô sá se o fechê sá se iniquitê me chance tê se ofressar então junta-se com pecado o o fim cometa pechê se resultar na me chance pechê se resultar na iniquitê se consa mê zame vôo compram vôo compram que iniquitê a se um bagai que malam pilam 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 pêxê bambau iam kizam na la jistizemem vou começar na la jistizemem na la jistizem les hom mundo que comete um crime ela vai perante os evangis lá essa ali ganham avocat que esse é defame se crime não te fé se tem um bagai ele pôr se lhe pôr que lhe fê colé e pôr que um goi mochon deses pôr e pôr se lhe tu é o not mô lhe vale se vai on pênixão men pênixão lhe se iom bagai an se pose quinza an nensi mon que te fé crime non te fe yom planificacion nan crime non si si promonté ou bien avocat criminel pouvé mon an te comete crime ça a a a cause yom panificacion lhe te fe lhe te gan ambition lhe ambition pour faire ça lhe va recevoir yom penition 30 an tu que sache lhe recevoir yom go yom go penition parce que lhe te fe yom crime premedité yom crime avec inten chão c'est peut-être ça mon apreci vai yom go penition mais aux Etats ni lhe on planifiez crime lhe t'effer a lhe recevoir penition la mort ou bien lhe t'est en prisión pour tout temps pour tout temps jusqu'à le mourir elle va mourir na prisión c'est peut-être ça mes amis bon zé le fâché le senti dégoûtant à péché mais mé chancé lhe senti pé mal pé mal lhe senti mal que péché même chancé que c'est un baguille planifiez lhe pas senti bien de tout de tout j'existe pour ter sur quoi transgressions péché no yo et mé chancé no yo même si non pas entre anacó a vel epi non pas faire sacrifiz pour faire volonté li ou olie no fé volonté pano yo pa guen ma li pa guen alianz pa guen an bon dia se pute ça lé mon non uri lé pra lé direc na la fé pa guen en baguille com como vamos dir o é é igreja catolique preche su ça é é le 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 bambam sonja purgatório 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 pa pa guen purgatório pa existir baga ça ça c'est un vie cos pa guen pa existir biblia pa palé su purgatório purgatório soncote mon ale e pey su pechelio e apressar eu pra lé nancel pa pa guen un baga con ça o bisuén c'est boi si o 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 se o la ve la ve o nancel ziá se o o abandone pechel o vive da pré pa o bon ziá a p le o passe ou pra lé dire que nancel lá mén se o fé o contré o coné se paga é fácil mes amis se pute tzá sem agesia metê axã na verset 12 matiz 24 verset 12 de a psí telmang que mén chan se tê sul até pifo moun yun pap remenlotte no vive na lemón que guen ambició l'ambició eu vlê sa sa iniquité sa sa me chan sa a kós desi vie desi sa yo vie intención sa a kós mover intención sa moun nã vlê fredi na question l'amor na question remen pâncê su sa medite calcile su sa mén pâncê su paul sa me chan ste iniquité pâncê su sa se pá tâncú dicción é dicción é bá que significación que tres sempre tres sempre se passar mi chan ste niquité se iom te xe a planificación tâncú li se fete fernan se lá li te planifie plan posse xon nantun 100 ea li li planifie vini tâncú 100 ea sa som bagai que sam blé betis hein siu vlê delivrans lá mes amis pranço en namo pranço en namo pá te abgadé lot mungo quem be fem nan lá fó an obediánce obeissance a quão bom dia e pio vá conserver namo que bode ben non tut demé na tuné an copo palé su cis em sinhal jesse palo en e vi e no palé su sá ala poxén